Música Superior Tribunal de Justiça regulamenta a convocação temporária e emergencial de juízes para auxílio à terceira sessão Após resolução aprovada pelo Pleno do STJ em 11 de setembro deste ano, o Tribunal publicou a Instrução Normativa 32 de 2024 que regulamenta a resolução e permite a convocação de juízes federais e estaduais de primeira instância de forma temporária e excepcional para auxiliar os gabinetes dos ministros da terceira sessão, especializada em direito penal Os juízes convocados vão atuar de forma remota, ou seja, não precisarão se deslocar para o STJ em Brasília O período de convocação vai ser de seis meses, renovável uma única vez por igual período O normativo prevê um número máximo de dez juízes por gabinete A medida emergencial busca dar resposta ao crescimento de processos penais no STJ Apenas entre janeiro e agosto deste ano foram distribuídos a quinta e sexta turmas do Tribunal que integram a terceira sessão mais de 88 mil processos Foram julgados quase 56 mil pedidos de liminar e cada ministro que integra a terceira sessão recebeu uma média de 9 mil processos contra aproximadamente 6 mil nos gabinetes das demais sessões Os juízes interessados em trabalhar no apoio à sessão de direito penal deverão apresentar os seguintes critérios Ser magistrado vitalício de primeira instância, ainda que esteja atuando de modo temporário ou definitivo nas turmas e câmaras dos tribunais ou nos colégios e nas turmas recursais dos juizados especiais Não estar em exercício no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho da Justiça Federal Não estar em exercício na direção ou na Secretaria de Escolas de Formação, da Presidência, da Corregidoria ou da Vice-Presidência de Tribunais ou cumprindo o mandato com prejuízo das funções jurisdicionais em associação de magistrados Não estar respondendo a sindicância ou procedimento administrativo disciplinar Nas respectivas corregidorias ou no CNJ, nem ter sido punido disciplinarmente e possuir experiência na área criminal Inscreva-se помcina-se Inscreva-se